Olá, meus amores! Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu peço nosso pai Oxalá que sim! Eu me chamo Andréia de Oxum e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, já deixe o seu joinha, mas não se esqueça de ativar aqui o sininho de notificações. E marque a opção todas para toda vez quando fizer um vídeo novo você não perder nenhum vídeo. E vocês, família, que já é inscrito nesse canal, um beijo no coração de todos, também deixe o seu joinha, comenta bastante nesse vídeo e compartilha com os seus amigos. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar compartilhando com vocês alguns sonhos que eu tive com a minha pombagira Tata Mulambo. Claro, né, família, que não tem como eu falar de todos os sonhos que eu tive com a minha pombagira, porque eu já tive muitos. Mas eu separei dois sonhos que teve muito significado na minha espiritualidade. E vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Então vocês acompanham até o final e roda a vinheta! Família, antes de tudo, eu quero agradecer muito a vocês por todos os comentários no vídeo anterior. Agradecer pelas palavras de amor, de força, de incentivo, de carinho de todos vocês. Família, vai ser babado pra mim fazer esse vídeo, porque tá um calor, gente, mas tá um calor. E assim que eu terminar de gravar esse vídeo pra vocês, pode ter certeza que eu vou pular na caixa d'água pra mim tomar um banho e me refrescar. Agora, sem mais delongas, eu vou logo pra esse vídeo. Como eu já falei com vocês, família, eu já tive muitos sonhos com a minha pombagira. Não só com ela, com o meu eixo também, mas eu separei dois sonhos bem especiais pra poder tá contando pra vocês aqui nesse vídeo. Foi logo no começo, quando eu comecei a cuidar de Tata Mulambo. Nessa época, família, eu tinha acabado de assentar a minha pombagira. E logo assim que eu assentei a minha pombagira, eu tinha uma dúvida na minha cabeça. Será que a minha Mulambo, ela é Maria Mulambo ou Tata Mulambo? É a mais nova ou é a mais velha? E essa dúvida, família, ficou perturbando a minha cabeça. E o que eu fiz nessa situação? Toda segunda-feira, quando eu ia renovar as firmezas no assentamento da minha pombagira, colocar vela, bebida, cigarro, eu me ajoelhava e conversava muito com ela. Pombagira, eu não sei se a senhora é Maria Mulambo ou é Tata Mulambo, mas eu preciso saber, pombagira, se a senhora é Maria ou se a senhora é Tata. Aí eu fiquei ali, família, persistindo pra ela se manifestar, pra eu tirar essa dúvida. Aí um belo dia, no meu soninho de princesa, eu tive um sonho, família, que era muito real. Sabe quando você tem um sonho que é tão real, tão real, que parece que você tá lá? E neste sonho havia um lindo vilarejo, repleto de natureza, de flores, de árvores. E nesse vilarejo, as casas eram todas feitas de pedra, com telhado de palhas secas. Lembrava aquelas casas daquele tempo antigo. E por detrás desse vilarejo, tinha um lindo castelo. E também era todo feito de pedra. E na porta desse castelo, família, estava uma linda carruagem e uma linda dama da corte. Mulambo, família, se apresentou como uma mulher da corte. A sua pele é de cor morena. Morena clara, bem parecida assim comigo. Seus cabelos, família, é grisalho. E estava preso com um lindo coque. Mulambo, família, usava um lindo vestido preto. Como se fosse aqueles vestidos da época vitoriana. A face de mulambo, família, eu não conseguia enxergar. Porque ela usava um lindo chapéu preto que escondia sua face. Enquanto toda essa cena aparecia no meu sonho, uma voz cantava um lindo ponto. Mas não era no som de atabaque. Era cantado ao som de um violino, como se fosse uma orquestra. E esse ponto foi... Mulambo, rainha divina, ó deusa encantada. Tem no seu congara segurança, ela tem sua estrada marcada. Ela caminhou em tapete de flores. E nem sequer se importou. Ela deixou o seu súdito chorando. E foi viver no mundo da perdição. Mas ela é rainha, ela é mulher. Pedacinho de mulambo para quem tem fé. Família, nesse dia eu acordei toda surrada sem entender nada. Aí, família, eu tirei esse peso da consciência. E segui cuidando da minha pombagira, sem dúvida nenhuma. Aí, depois disso, família, o tempo se passou. A minha pombagira foi se desenvolvendo, se firmou na minha cabeça. E deu o nome. Inclusive, tem um vídeo bem legal aqui no canal, que eu falo do dia que a minha pombagira, ela deu o nome. Vou deixar o link aqui na descrição. Aí, meus amores, eu já estava seguindo a minha espiritualidade bem confiante. Já tinha sentado minha pombagira. Ela se apresentou no sonho. Depois, ela deu o seu nome. Então, já estava mais do que confirmado que ela é tatamulão. Aí, família, depois que ela deu o seu nome, eu fiquei tão entusiasmada. Numa noite antes de dormir, eu me ajoelhei, conversei com Deus. E agradeci muito a ela por ela ter se apresentado pra mim. E conversando ali com ela, eu acabei pegando no sono. E sonhei, família, com uma linda noite de luar. E a luz da lua iluminava uma linda estrada de pedra. E nessa estrada, tinha vários postes daqueles de ferro antigo. E vinha caminhando por essa estrada, uma linda morena. Com os seus cabelos bem compridos, ondulados e bem grisalhos. E essa linda morena, ela usava um lindo vestido. Mas esse vestido, família, não estava aparentando ser de uma rainha. Era um vestido de plebeia, todo remendado de retalhos. E ela andava sob a luz da lua, bebendo um marafo e dando gargalhada. E no decorrer deste sonho, uma voz cantava um ponto. Mas que caminho tão escuro, que vem passando aquela moça. Mas que caminho tão escuro, que vem passando aquela moça. De vestidinho de chita, estalando osso, osso por osso. Família, eu acordei desse sonho com uma sensação tão boa. Eu acordei emocionada. Adorei porque eu lembrei de toda a confirmação que ela me deu. E de ver que no sonho, ela estava muito feliz. Família, eu falo uma coisa pra vocês. Tenha fé e confia na espiritualidade de vocês. A meia de unidade por sonho, ela mostra muita coisa. Eu fui avisada de perigos. Eu tive muitas e muitas revelações. Muita coisa, a gente se protege através da revelação de um sonho. Claro que, muita coisa também é fruto da nossa imaginação. Aí você fica pensando tanto, tanto, tanto nas coisas, que você acaba sonhando. Então saiba separar o que é sonho revelador e o que é sonho fruto da sua imaginação. E é isso, família. Chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês querem que eu conte mais sonhos com a entidade? Escreve aqui nos comentários. E você, já sonharam alguma vez com a sua pombogira? Com o seu Exu? Vou encerrar esse vídeo, meus amores. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de comentar bastante nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Compartilha no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Faz a bem com a madrinha. Me siga lá no meu Instagram, arroba André de Oxum, que lá eu posto muito mais do meu dia a dia. Um beijo no coração de todos e até os próximos vídeos. Beijo! Agora, família, que eu já acabei de gravar esse vídeo pra vocês. Eu vou aproveitar esse dia lindo e maravilhoso que tá fazendo. Vou colocar o meu maiô da Beyoncé e vou me jogar nessa piscina. Piscininha, amor! Se joga! Tchau, tchau!